Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar nossas colagens do álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2014. Como vocês lembram, nosso álbum está quase completo, faltando apenas 4 figurinhas. Uma delas é na seleção da Espanha, que eu vou mostrar para vocês. Jesus Navas, aqui. E eu consegui as 4 figurinhas que faltavam, então a gente vai completar o álbum no vídeo de hoje. Temos aqui a cara do Cafu, que é L2, que não foi nada fácil conseguir. Um jogador da Bósnia, o logo da Bósnia e o senhor Jesus Navas. Então a gente vai colar ao vivo esses 4 aqui, porque são apenas 4 figurinhas, então vai ser muito tranquilo de fazer. Saiu, pelo menos estava para sair, na verdade já era para ter saído. Mas eu ainda não encontrei para vender. Aquele kit que a Panini anunciou, com 71 figurinhas dos jogadores que não foram, que não saíram nesse primeiro pacotão aí, podendo assim dizer. Que estão na Copa e não estavam no álbum, né? Então saiu 71 figurinhas novas aí, que serão coladas por cima das figurinhas que já existem no álbum, de jogadores que não estão na Copa. Caso, por exemplo, do senhor Robinho, que está no álbum e não foi para a Copa. Ele vai dançar, vai entrar ao jogo no lugar dele. Só que esse kit com 71 figurinhas eu ainda não consegui achar aqui para vender. Então, como eu estava falando, eu não consegui achar para vender esse kit ainda aqui. Mas assim que eu conseguir, eu já vou trazer a atualização para vocês. É um kit que vem em todas as figurinhas. Você não precisa comprar os pacotes para ver as figurinhas, né? Isso pelo menos foi uma coisa boa da Panini. Porque senão ia fazer você comprar mais figurinhas de novo e ficar trocando e ficar um negócio meio complicado. Mas não, eles fizeram um pacote onde vem todas as figurinhas que estavam... Os caras que estão na Copa e que não estão no álbum, que vai substituir esses caras aí que estão no álbum e não estão na Copa. Então eu vou tentar adquirir esse pacote aí, esse kit. E daí na sequência eu vou trazer para vocês. Aqui a cara do Cafu L2. Estamos com ela aqui, espero que a câmera não caia dessa vez. Vamos lá. Esse kit, se não me engano, estava saindo por R$10,50 dessas 71 figurinhas. Eu achei na internet para vender, mas o preço é mais alto. Dá um pouco torto essas colagens aqui do Cafu, então não vai ficar uma coisa muito foda. Eu odeio colar essas aqui que são várias partes, eu nunca consigo colar reto. Mas está aí. As quatro partes. E agora vamos para a Bosnia que só falta dois. Bosnia aqui perto da Argentina. É aqui, ó. Bota esse cidadão aqui, que vai nessa parte. E depois só o logo, para a gente finalizar. Ó, está aqui. E agora o logo da Bosnia, eu vou tentar passar o código para vocês. Como eu troquei lá no shopping essa figurinha, pode ser que alguém já tenha pego o código. Não sei. Mas enfim, está aí para vocês. Beleza. Bosnia-Herzegovina. Então, está completo o nosso álbum de figurinhas. Olha que beleza. Depois de algum tempo... Eu demorei, na verdade, para fazer esse vídeo. Já faz uma semana e tanto que eu já estou com essas figurinhas aqui. Mas eu estava enrolando para tentar trazer já com o kit, que eu falei para vocês que saiu. Mas não consegui, então. Acabei trazendo e depois eu vou trazer esse daí do kit, ó. Então, está completo. Aqui, a primeira aqui, logo da FIFA. Taça. Mascote. Taça de novo. Bola Brazuca. Todos os estádios aqui. Bem bacana. Esse é o primeiro álbum de figurinhas, assim, de copas que eu completo. Eu tive o álbum de 94. Na verdade, não era bem o álbum. Era uma revista de games que tinha alguns dados dos jogadores. Mas eu acho que não tinha figurinhas. Eu não me lembro. Mas, de qualquer forma, eu consegui depois da copa, né? E era muito criança também. Nem colecionava. Em 98, eu consegui o álbum depois da copa também. Eu usava muito pra traduzir o nome dos jogadores no Winning Eleven, que era tudo em japonês. Então, eu pegava mais ou menos a altura, a peso dos caras. E dava uma olhada no álbum. Posição e tal. E conseguia traduzir alguns nomes pelo álbum. Era uma coisa bem, bem trabalhosa. Mas era bem, bem foda. E depois, em 2002, foi o primeiro álbum que eu realmente colecionei. Cheguei bem próximo de finalizar. Acho que faltou umas 45 figurinhas, alguma coisa assim. Cheguei bem próximo. E depois, em 2006, 2010, já não colecionei. E agora voltei em 2014 pra colecionar de novo. E agora, pela primeira vez, consegui finalizar, né? Em 2002, na verdade, eu não... É como ainda era criança também. Tinha lá meus 12, 13 anos. Não era eu que comprava as figurinhas, né? Dependia do meu pai comprar e tal. Então, é um pouco mais complicado. Mas agora, já... Em 2014, né? Como eu trabalho, eu mesmo compro. Então, é bem mais fácil você colecionar. Você mesmo vai no posto de troca. É bem mais tranquilo, né? Ó, como vocês podem ver, tudo finalizado. Sem nenhuma lacuna mais. Tem que guardar muito bem esse álbum aqui. Pessoal, às vezes, é muito relaxado que tem álbum. Eu vi muita gente no posto de troca lá, que no caso era no shopping que eu ia. Muita gente levava o álbum pra trocar. E aí, ficava olhando no álbum as figurinhas que faltavam. Ou alguns levavam o álbum, trocavam as figurinhas e queriam colar no local a figurinha. É um negócio que judia demais do álbum, cara. Não vale a pena. Porque é uma coisa que você gasta uma grana boa aqui nesse álbum, né? Tem muitas figurinhas. Tem que comprar o álbum, as figurinhas e tal. Você gasta uma graninha legal. Pra depois você destruir o álbum. Eu acho que não é bacana, né, cara? Muita gente lá levava o álbum. Eu vi até com praticamente a capa do álbum arrancada. Metade da capa, essa costura toda aqui, assim. Até a metade faltando. Já tava solta até a metade a capa do álbum. Do cara. Tava muito zoado. Então... E não era só um. Tinha vários. Outros com muita orelha no álbum, né? De tanto ficar virando as páginas. Acho que judia muito do álbum. Você tem que deixar na sua casa. Levar um papel. Anotar tudo que você precisa levar, trocar e já era. Chega em casa. Cola, guarda bonito. É melhor o álbum de capa dura. Eu não comprei do capa dura. Na verdade, eu não comprei esse também. Eu acabei ganhando esse álbum aqui. Porque se eu fosse comprar, eu compraria realmente o de capa dura. Que é bem mais interessante pra você colecionar. Ele é mais resistente e tudo mais. Mas quem sabe, né? Na próxima Copa 2018. Eu compro de capa dura. Tudo completo. Que beleza. Alemanha. Portugal. Cristiano Ronaldo. Gana. Estados Unidos. Bélgica. Argélia. Rússia. E Coréia do Sul. E aqui, no caso, as quatro figurinhas, né? Que essa aqui eu consegui bem fácil, por sinal. E aqui termina o nosso álbum. Certo, pessoal? Então foi isso aí. Se vocês curtiram essa colagem aqui. Completamos aí o álbum de figurinhas. Eu vou trazer em breve o kit pra vocês. Assim que eu conseguir encontrá-lo, né? Conseguir comprá-lo aí. Vou trazer o kit pra vocês atualizando. E finalizando de vez o álbum, né? Mas é isso aí. Se curtiram, deixa like favorito. Se completou, fala aí que completou, quando foi. Se tem figurinha repetida, quer trocar com alguém, manda aí. Grupo do Facebook, sei lá. Grupo das figurinhas do álbum online. Manda aí nos comentários aí o que vocês quiserem. Que em breve vai ter o vídeo aí do kit, certo? Então é isso aí. E... Até mais. Até mais.